É a luz de coração Pra salvar o seu coração Coração não é tão simples Quando pensar Nele cabe o que não cabe Na dispensa Cabe o meu amor Cabe em três vidas inteiras Cabe o mar em tiradeira Cabe nós dois Cabe até o meu amor É a luz de coração Pra salvar o seu coração Coração não é tão simples Quando pensar Nele cabe o que não cabe Na dispensa Cabe o meu amor Cabe em três vidas inteiras Cabe o mar em tiradeira Cabe em nós dois Cabe em nós dois Cabe até o meu amor Cabe em nós dois Cabe em três vidas inteiras Cabe em três vidas inteiras Cabe em três vidas inteiras Cabe o meu amor Cabe o meu amor Cabe em três vidas inteiras Cabe em três vidas inteiras Cabe em três vidas inteiras Cabe em seis vidas inteiras Cabo na defesa, cabo no meu amor Cabo na frente, cabo na frente, cabelo amor Cabo na frente, cabelo amor Cabo na frente, cabelo amor É seu último coração Pra salvar seu coração Coração não é tão simples quanto pensa Cabo na frente, cabelo amor 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 É seu último coração Pra salvar seu coração Coração não é tão simples quanto pensa A felicidade que não cabe a distância A vida é o meu amor A eternidade inteira A humanidade e a bandeira A vida é o meu amor A ser o seu coração A salvação, coração A humanidade e a subição Veja, veja, cabe em cima, cabe na distância Cabe o meu amor Cabe em três vidas inteiras Cabe o mapa em tigadeira Cabe em nós dois Cabe até o meu amor Essa é a última oração A salvação, coração Não é tão simples, não é intenção Ele cabe em mim, não cabe na dispensa Cabe no meu amor Cabe em três vidas inteiras Cabe o mapa em tigadeira Cabe em nós dois Cabe até o meu amor Cabe em três vidas inteiras 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 O coração não é tão simples quanto pensa, nele cabe o que não cabe na dispensa, cabe o meu amor, cai desde as lindeiras, cabe uma penteadeira, cabe essa oração. Aplausos